Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou David da Silva Reis, aqui da cidade de Barbária, para todos vocês que curtem o meu canal no Youtube, eu vim aqui nesse especial hoje para contar um pouco da história do nosso município de Barbária, que como todos já sabem, quem é daqui de Barbária já sabe mais do que eu, mas o nosso município, esse ano vai completar 180 anos no dia 17 de agosto, a data de fundação do nosso município foi exatamente na data citada, 17 de agosto de 1846, há exatos 180 anos, o nosso município era a simples vila, que era pertencente ao município do Crato, aí após a conquista da sua independência, a Barbária cresceu e continuou crescendo, através da sua formação religiosa, através da vinda dos padres salvatorianos aqui na nossa cidade e depois da saída deles entrou os padres de 16 anos, que logo ao longo da história eu vou contar depois. Outros fatos também, é que o nosso primeiro fundador foi o, nada mais nada menos do que Francisco Magalhães Barreto e Sá, descendente de Mendes Sá, olha só, que é o terceiro governante do Brasil no tempo do império, quando o Brasil era no tempo das capitanias hereditárias e do passar dos anos, o nosso município foi crescendo, crescendo em desenvolvimento, na cultura, na educação e muito mais. Sempre é bom a gente conhecer um pouco da história do município. Ó, hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui numa biblioteca, um local especializado em fazer pesquisas sobre o nosso município de Barbária, que aliás eu vou dar até uma sugestão de dicas para vocês, que estão acompanhando o nosso canal, para vocês sabem mais sobre o nosso município de Barbária, eu vou dar duas dicas assim, ó, por exemplo, você pode entrar no site do google.com.br ou então pelo wikipedia.com e pesquisar sobre a história da cidade de Barbária, tá bom? Pois é, é só um pequeno resumo que eu contei sobre como tudo começou, mas em breve eu vou fazer novos vídeos, contando por detalhes a história da cidade de Barbária para vocês, sobre a sua religiosidade, sobre a cultura, a tradição, que aliás eu vou até citar só uns detalhes. Nosso município de Barbária teve agora recentemente um, é, assim ó, eu vou citar de uma maneira mais clara e bem poesia, sobre um reconhecimento pela Unesco, né, sobre a festa do Pau da Bandeira, né, pela primeira vez na história o município do interior do Ceará, né, recebe essa honraria da Unesco, né, como patrimônio imaterial da cultura, né, no caso o Pau da Bandeira, né, que é o, que sempre abre oficialmente a festa de Santo Antônio aqui no nosso município de Barbária, que sempre acontece no derradeiro domingo de maio, até o dia 13 de junho, que tem o seu término, que é o dia do seu Pau da Bandeira. É isso. Em breve eu vou contar mais fatos sobre o nosso município de Barbária através desses vídeos. É, quem quiser me seguir, é, eu tenho um grupo agora no, no WhatsApp, é, que é o, o grupo Conheça a Barbária Ceará. É só você, é, mandar seu WhatsApp através do meu Facebook, né, e através do bate-papo, e aí eu te adiciono, e você pode ficar por dentro da história de Barbária através de mensagens, é, de texto e áudio que eu vou estar mandando pra vocês, é, saber mais da história do nosso município, tá bom? E, quem quiser também ver outros vídeos da série, vocês podem entrar lá no meu canal no YouTube através do, do endereço, é, youtube.com.br, ouze, barra, David da Silva Reis, 2010. Ou então pesquisar pelo meu nome na caixa de pesquisa no, no YouTube, assim ó, David da Silva Reis, ponto. Lá vai aparecer com a camisa da festa de Santo Antônio de 2016, com uma foto de perfil, e aí, pronto. Aí você já vai ver todos os vídeos que eu tenho, principalmente sobre a série Conheça a Barbária, é, que eu gravei em vários pontos da cidade, por exemplo, aqui da biblioteca, é, na Igreja Matriz, na, na Praça do Rosário, na parte da cidade, etc, etc. E aí vocês vão, poderão acompanhar todos os vídeos da série, através de links que eu vou mandar pelo grupo, né, pra vocês ir direto pro meu canal no YouTube, e vocês assistirem de uma maneira simples, tranquila e segura, tá certo? É, é, eu encerro minha participação aqui, diretamente da Biblioteca Municipal, é, daqui de Barbária, pra o nosso especial sobre Conheça a Barbária, Ceará. Eu sou David da Silva Reis, e você está no meu canal no YouTube pra vocês. Até a próxima!